Na valente terra nordestina Nascia em Vila Bela, que hoje é Serra Talhada, por nome de Virgulino numa humilde morada, a criança que seria um mito de uma jornada. O cangaço já existia há muitos anos atrás, mas o menino seria um marco e muito mais. Foi um divisor de águas ninguém esquece jamais. Na era de 800, do ano 97, nascia então Virgulino e ainda quando Pivete já fazia estripulia, bordava e pintava o sete. O seu pai José Ferreira, sua mãe era Maria, não eram ricos nem pobres, tinham boa moradia e ali no Pernambuco a família bem vivia. Foi logo alfabetizado, aprendeu a ler e escrever, trabalhou como almocreve e pôde então conviver com a vida na Caatinga, onde um dia iria viver. Tangia uma caravana de burros pela estrada, por veredas, povoados, fazia muitas paradas, conhecendo até cidades naquela sua jornada. Já era adolescente, viajando o Nordeste, Paraíba, Ceará, Bahia, Sergipe e o Agreste de Alagoas também, aquele Cabra da Peste. Aquele conhecimento que ele adquiria, num futuro ali bem perto, muito útil lhe seria, quando entrasse para o cangaço, pois ele ali voltaria. Já tinha 18 anos quando algo começou, uma briga entre famílias e uma bomba estourou, por causa de um chocalho que um vizinho amassou. O tal de Zé Saturnino, que era vizinho seu, começou a fazer encrenca e, veja só no que deu, foi obrigado a sair das terras onde viveu. Esse tal Zé Saturnino era rico e influente. Brigando com os ferreiras, ele ficou descontente e apelou para a justiça. E esta lhe foi fielmente. Obrigando a família da sua terra ir embora, se mudando várias vezes por esse Nordeste afora, cada vez ficando pobre, virgulindo, triste e chora. Resolve então se tornar ele, Antônio e outro irmão, cangaceiros de um bando que passou na região, do chefe Sr. Pereira, foi quem lhe estendeu a mão. Foi quando ele atirando, tão rápido, mas que ligeiro, clareando toda a mata, queimando o pé de faixeiro, parecendo o Lampião que clareia o mundo inteiro. Sr. Pereira chamou ele naquele sertão, no meio da cabroeira, e falou com mansidão, seu nome será agora Virgulino Lampião. Lampião para os mais íntimos, e ainda para completar, ele deixaria o bando no Goiás e ia morar, e falou que Lampião, o bando ia comandar. Assim disse e assim fez. Sr. Pereira saiu, e o bando de cangaceiros Virgulino assumiu, sendo agora Lampião, e o cangaço ressurgiu. Já no comando, Lampião partiu para a Água Branca, onde uma baronesa em uma mansão se tranca, com muito dinheiro e joias, que de lá ninguém arranca. Mas aquele cangaceiro, por nome de Lampião, estava então resolvido de invadir a mansão, e levar toda a riqueza que seus homens roubarão. Foi entrando em Água Branca, cantando Mulher Rendeira, na casa da baronesa, parou toda a cabroeira, pegaram tudo o que tinha, saíram fazendo a feira. Era 23 de junho do ano de 22, Lampião ficava rico, e pouco tempo depois, começou a juntar coiteiros, que nem feijão com arroz. Esses coiteiros seriam homens para lhe acobertar, fazer negócio com armas, e lugar para ficar, quando por ali passasse, indo para algum lugar. No ano de 23, foi ele a um casamento, de sua prima Licor, e tinha no pensamento, impedir a cerimônia para seu divertimento. Foi uma chuva de bala com a avó Alain presente, Padre Kerl interferiu, corajoso e consciente, ordenou que Lampião fosse embora de repente. Lampião obedeceu, e partiu com a cabroeira, e ali nunca voltou, foi aquela derradeira, foi fazer saque e pilhagem, seguindo outras ribeiras. E naquele mesmo ano, ele entra em Nazaré, na Praça do Povoado, os Nazarenos de pé, enfrentam os cangaceiros, e veja então como é. Nasce nesse tiroteio, a volante mais valente, que perseguiu Lampião, sargento, cabitenente, chamada de Nazarenos, e foram os expoentes. No ano de 24, o bando já aumentando, Santa Cruz da Baixa Verde, eles foram adentrando, e Clementino Pelé, eles foram avistando. Era um ex-cangaceiro, que agora era polícia. Foi recebido na bala, e com toda sua malícia, partiu deixando pra trás, o jornal deu a notícia. Foi também em 24, distrito de Maranduba, chamado Tupinassi, Lampião partiu pra Riba, matou o nego Tibúrcio, vingando uma antiga intriga. Pois esse nego Tibúrcio, ex-cabre de Saturnino, era um grande inimigo, e esse era seu destino, vingar quem lhe fez o mal, Lampião ou Virgulino. Em março de 24, na Serra do Catolé, Lampião ficou ferido, levou um tiro no pé, foi levado pra triunfo, salvo agora pela fé. O padre Kerle, de novo, atravessou seu caminho. Ele quase desistiu, e faltou só um pouquinho, para sair do cangaço, virar um homem certinho. Pensou em se entregar, e não ser mais cangaceiro. O padre, quem lhe pediu, mas ele muito marteiro, melhorou do ferimento, pegou o beco ligeiro. No ano de 25, na fazenda Melancia, em Flores, no Pernambuco, ele então atacaria, o senhor José Calu, e o via Olentaria. Em seu socorro vieram, o sargento Ibrahim, Zé Guedes, 30 soldados, no combate teve fim, dois cangaceiros do bando, e o pior estava pra vir. Chegando ao sítio Tenório, o soldado Belarmino, atirando feito um louco, ele acertava Livino, que caiu tombado e morto, o irmão de Virgulino. No outro dia, a polícia vai ao local do combate, e encontra três cabeças deixadas lá de descarte, era pra dificultar quem morrera no combate. No ano de 26, Lampião é convidado pra enfrentar Carlos Prestes, e ele é enviado convite do padre Cícero, e ao Juazeiro chamado. Quando chegou, encontrou o padre do Juazeiro, que disse que doutor Floro convidara o forasteiro, prometendo uma patente de capitão ao bandoleiro. Na ausência, doutor Floro, que foi ao Rio de Janeiro, se tratar de uma doença, e no mesmo paradeiro, terminou por falecer, sem atender o forasteiro. Coube então ao padre Cícero, resolver a tal questão, dando arma, fardamento, e a patente de capitão, pois foi pra isso o chamado do bando de Lampião. Como aquela tal patente do Exército Brasileiro, assinada por Uxoa ao chefe dos cangaceiros, não teve nenhum valor, Lampião ficou no cheiro. Pedro Chou era apenas funcionário federal, não pertencia ao Exército, nem mesmo policial. Lampião ficou uma fera, um capitão sem moral. Mesmo assim, ele assumiu o nome de capitão, e agora era chamado de Capitão Lampião. Também era conhecido governador do sertão. Neste ano, Lampião, com oitenta cangaceiros, perto de Serra Talhada, ele e seus arruaceiros, atacam a família Nogueira, onde morrem dois roceiros. Um homem e uma mulher, moradores da fazenda, chamada Serra Vermelha, pôs naquela contenda, o sogro de Saturnino, era o dono e a encomenda. Ainda em 26, houve o maior combate, o fogo da Serra Grande. Ele mostrou sua arte. De grande estrategista, ele deu um chocolate. As volantes perseguindo o bando de Lampião, ele foi de Serra Cima, cercou ele a multidão, de soldados, de volantes, ele fez um estragão. Mandou o bala lá de cima e foi morto pra danar. Morreram muitos soldados, tiveram que abandonar, sair correndo com medo de Lampião lhe pegar. Eram 300 soldados, 115 cangaceiros. Não houve nenhuma perda do lado dos bandoleiros. Lampião e seus comparsas, todos saíram inteiros. Ainda pegaram as armas, ali deixadas pra trás. Saíram dali felizes, eram cangás vorais. Tinha a proteção divina e a mão do Satanás. Chega então 27, Lampião arquitetou de invadir Mossoró pro rio Grande Tombou. Viajou por muito tempo e a Mossoró chegou. Perto ali da cidade, enviou para o prefeito uma carta que pedia uma quantia de jeito que pouparia a cidade se o pedido fosse aceito. E o Rodolfo Fernandes, o prefeito da cidade, achou melhor proteger, pediu à comunidade que se armasse e enfrentasse com muita dignidade. Respondeu a Lampião que não iria pagar aquela boa quantia que ele mandou cobrar. E disse assim, pode vir, que vamos lhe enfrentar. Lampião pegou seus cabras e partiu sem esperar pra dentro de Mossoró, mas viu o bicho pegar. A saraivada de bala vinha de todo lugar. Era de dentro das casas e de cima da igreja. Lampião desesperou. No meio ali da peleja, cangaceiro foi tombando, foi caindo de bandeja. Ele gritou, vá-me embora, que isso é chuva de bala. O cangaceiro, coxeta e já caiu cortando a fala. Depois foi o Jararaca, que quis gritar, mas se cala. Cochete chegou a óbito, o Jararaca não morreu, foi preso em Mossoró, mas veja o que aconteceu. Foi levado ao cemitério, onde logo anoiteceu. Cavaram uma cova rasa e ele dentro jogaram. Jogaram terra por cima e vivo o enterraram. Deixaram ele por lá e pra cadeia voltaram. Chega a década de 30, Lampião vai pra Bahia. Ele está com poucos homens, mas aumenta a cada dia e pra sua felicidade ele conhece Maria. A filha de Dona Déa é uma mulher casada, com um primo sapateiro, mas ela não esconde nada. Sonhava com Lampião, queria ser sua amada. Lampião chegou ali, estava em festa povoado, malhada da caissara, todo o povo aglomerado, pertinho de Paulo Afonso e Bahia era o estado. Ele estava procurando encontrar uma bordadeira. Foram logo lhe indicando, bordadeira de primeira era Maria de Déa, também era costureira. Ele foi falar com ela para os lenços bordar. Ela ficou encantada e começou a perguntar se ele a levaria pra junto dele ficar. Mas você está casada, falou assim Lampião. Minha vida é cansada, vivei por todo sertão, fugitivo da polícia, você não aguenta não. Ela disse, aguento sim, você é meu grande amor e você me aceitando, vou aonde você for. Se for preso, eu vou também, se morrer, eu também vou. Lampião não aceitava a mulher viver no cangaço. Mas ali naquela hora ele pegou em seus braços e partiu para o sertão entre beijos e abraços. No ano de 31, o governo da Bahia contrata Manuel Neto com a sua valentia pra perseguir Lampião, também a sua Maria. No dia 6 de setembro do ano 31, dá-se um grande combate, onde não morreu nenhum, cangaceiro nem volante, mas teve um zum zum zum. Disseram que Manuel Neto e Curisco se encontraram e ficaram frente a frente, mas eles não se enfrentaram. Cada um correu pra um lado e nunca mais se olharam. No ano de 32, nasce Expedita Ferreira, fruto do amor do cangaço, filha de uma guerreira. Maria de Lampião vira uma mãe cangaceira, mas não pôde lhe criar com a vida que levava. É obrigada a doar e da filha separava, muita tristeza sentiu, o seu coração sangrava. Com a entrada de Maria no bando de Lampião, outras mulheres viriam para andar pelo sertão. No bando de cangaceiros, seja por amor ou não, pois muitos dos cangaceiros escolhiam as companheiras contra a vontade das moças para virar cangaceiras. Só depois se acostumavam com a vida de guerreiras. Foi o caso de Dadá, que a força foi raptada, quando ainda muito nova, foi por Corisco levada, tinha apenas 13 anos e não pôde fazer nada. Mas depois se acostumou, passando depois a amar o cangaceiro Corisco, que lhe levou para ficar com ele lá no cangaço até a morte o levar. No ano de 36, ele foi surpreendido por um certo libanês que chegou com um pedido escrito por Padre Cícero. Ele se achou perdido. Não podia negar o pedido do Padre Santo, então pôde acatar, ficou quieto no seu canto e ele foi fotografar. Lampião fez um espanto, dizendo, primeiro eu, é quem tira o seu retrato. Se acontecer algo errado, lhe mata aqui nesse mato. Como correu tudo em paz, mostrou todo o artefato. Foi Benjamin Abraão que também pôde filmar com uma pequena câmera e conseguiu registrar imagens de todo o bando e para sempre eternizar. Essa mesma visita em 37 ele fez, mas por ordem do governo e com muita estupidez, confiscaram as imagens, tudo isso de uma vez. Muitos anos lá na frente encontraram descartadas trechos dessas gravações em uma sala jogadas e para o nosso deleite elas foram resgatadas. Chegamos ao ano fatídico da morte de Lampião, julho de 38, nas caladas do sertão, perto de Porto da Folha, Sergipe na ocasião. Na Fazenda Angicos ele foi se arranchar, todos os subgrupos ali iam se encontrar, traçar planos estratégicos para o cangaço reinar. Andaram por uma trilha até chegar no lugar, era a Grota do Angico, onde iriam ficar, perto do Rio São Francisco para o bando descansar. Já no dia 27, vi um coiteiro chegar, trazendo queijos, bebidas, coisas para alimentar. Todos que ali estavam, uns dias iam passar. Uma grande reunião seria no outro dia. Quando o bando de Corisco, a Grota ali chegaria, mas o motivo, só ele, Lampião, é quem sabia. Três volantes, comandadas por um grande capitão, um tenente e um aspirante para aquela grande missão, cercaram os cangaceiros nas caladas do sertão. Quando foi de manhãzinha, Lampião se acordou, juntou alguns cangaceiros, e um terço ele rezou, nesse momento amoroso, para o Rio passou. Foram lá para pegar água, para poder cozinhar, fazer café para todos, e as panelas lavar, mas avistou um soldado, com uma arma a lhe apontar. Os macacos, os macacos, saiu gritando amoroso. Os macacos eram os soldados, e isso foi perigoso, pois ele sentou o dedo, passou fogo no tinhoso. Nessa hora, as volantes, que todo o coito cercava, começaram a atirar, e Lampião, onde estava, não teve nem reação, uma bala lhe acertava. A primeira foi no peito, a outra no abdômen, mas uma bem na cabeça, acabando o grande homem, Virgulino, Lampião, Capitão, ou como chamem. Maria foi atingida, levou um tiro por trás, outros nove cangaceiros, gozaram da mesma paz. Foram ali abatidos, não se levantaram mais. Quem conseguiu escapar, daquele grande tiroteio, não pôde presenciar, o episódio mais feio, a cabeça arrancada, e o corpo ficando alheio. Foram levadas as cabeças, para ser mais específico, Lampião tornou-se dois, por um motivo político, a cabeça em piranhas, e o corpo no angico. Lampião, rei do cangaço, governador do sertão, chefe-mor dos cangaceiros, para eles, capitão, um fenômeno social, virgolino e Lampião. o corpo no angico, que o tremendo, o corpo no angico. Não se lavaria. Fazenda que o corpo no agico no agico, ele nem o agico no agico no agico no agico no agico no agico. Amém.